Fala pessoal, beleza? Lázaro aqui para mais um conteúdo de FIFA 20 Ultimate Team trazendo para você todas as novidades do 11º dia do evento Foot Birthday além, é claro, do resumo da nossa conta rumo ao time dos sonhos então, se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever, ativa as notificações e se você gostar do nosso conteúdo, mano, deixa aquele joinha para fortalecer porque ajuda demais, beleza? E se você quiser aprender a ganhar coins todos os dias no Ultimate Team eu vou deixar aqui nos cards e lá na descrição do vídeo o link para você assistir a uma série de vídeos que vai te ensinar a ganhar coins no Ultimate Team todos os dias Para finalizar, se você quiser receber as notificações do conteúdo que a gente posta aqui no YouTube e também nas nossas redes sociais venha fazer parte do nosso grupo exclusivo e fechado no WhatsApp link nos cards e também lá na descrição, beleza? Galera, como vocês estão vendo na tela e como vocês puderam ver no título e na miniatura nós lucramos em menos de 24 horas mais de 4 milhões Calma, calma que eu já vou te explicar como tudo isso aconteceu Quem acompanhou o vídeo de ontem eu entrei para poder olhar o lucro semanal só que eu esqueci que o lucro semanal ele zera de sábado para domingo então assim, eu tinha 40 mil em lucro de transferências no lucro semanal eu queria mostrar um resultado bacana para os caras mas não deu certo e tá bom, o importante é ser transparente o importante é ser honesto comigo mesmo beleza, show de bola e aí eu fiz um vídeo, mostrei as novidades saiu aquela garantia que poderia vir um foot birthday um mutante ou um garantia de inverno enfim além disso também saiu o DME do Rodrigo e junto com os outros DMEs aconteceu aquilo que a gente já vinha falando que era a tendência do mercado começar a subir só que mano, o mercado subiu demais, demais, demais infelizmente eu não consigo mostrar para você eu não consigo mostrar o que a gente vendeu por quanto a gente vendeu mas eu consigo te passar um panorama mais completo por exemplo, o que eu vendi muito Saúl, que eu comprei na casa de 8, 10 e até 12 mil eu vendi por 17 mil então já foi um lucro muito bom em cima disso Fabinho, que eu comprei de 8 a 12 mil também vendi por 15 mil não foi um lucro tão bom quanto o Saúl mas foi um lucro bom também Luiz Alberto, que eu paguei 2,500 eu vendi por 6 mil então foi um lucro muito bom e para completar mano para completar eu dei muita sorte muita sorte mesmo porque eu tinha muitos, muitos Iago Aspas e esses Iago Aspas estão extintos no mercado então não existe essa carta mais no mercado você coloca e a galera já compra de imediato pelo menos estava, foi assim na sexta foi no sábado e principalmente ontem então mano, Iago Aspas que eu comprei por 7 mil eu vendi por 19 mil cara, foi uma coisa absurda eu fiquei, ó eu gravei o vídeo postei o vídeo no canal e a minha ideia a minha intenção era ir jogar WL porque eu quero fazer uma série rumo ao Elite porém, cara eu fiquei de 3 horas da tarde até as 6 horas da noite só vendendo carta só vendendo carta e o detalhe cara, eu listava e pum já saia eu listava e saia listava e saia eu vendi muita carta muita, muita carta mesmo teve algumas que eu tive que dar aqui que céu então cartas tipo Ramseek Tadik que tipo ia só encher o meu cemitério e não ia me dar um lucro bom infelizmente eu tive que dar aqui que céu mas valeu muito, muito, muito a pena tá então assim tivemos um lucro de superior a 4 milhões é o número que você está vendo na tela aí Lázaro então quer dizer que você comprou essas cartas no sábado e vendeu no no domingo não, cara não foi assim que aconteceu e é importante que você entenda isso porque a galera que chega no canal atrás de trade atrás de dicas de trade elas acham que existe alguma fórmula milagrosa e cabulosa de você ganhar coins e se existe mano eu vou ser sincero pra você eu desconheço totalmente eu acredito que a maioria dos jogadores de Ultimate Team desconheçam totalmente isso ok então o que eu fiz foi ter estratégia pra você entender como isso aconteceu vamos voltar no tempo um pouquinho vamos lá quando o mercado estava muito, muito baixo coisa de tipo 20 dias atrás 20 dias atrás o mercado estava muito, muito baixo identificando isso pô Iago Aspas por 7 mil é Saúl por 7,5 Fabinho por 7,5 é Acerb por 2 mil Davi Luiz por 2.500 deixa eu ver o que mais é Carvajal por 12 mil enfim o mercado estava muito baixo identificando isso eu vendi todo o meu time então eu tinha ali um time de mais ou menos 10 milhões vendi todo o time e eu fiquei com 8 milhões mais ou menos por quê? 2 milhões foi mais ou menos o prejuízo que eu tomei vendendo só que só que é esse time esse time de eu tinha um time de 10 milhões vendi hoje se eu fosse comprar esse time de 10 milhões ele estaria em torno de 6 milhões então o mercado caiu muito para essas cartas um pouco mais alto então se eu fosse comprar esse time se eu fosse recomprar já era lucro mas não era o que eu queria fazer o que eu queria fazer era investir naquelas cartas que eu identifiquei e mano então tinha o que fazer eu tinha que esperar depois daquilo eu tinha que esperar para ver como o mercado iria se comportar tipo passou uma semana passou duas semanas e com o desespero meio que começou a bater mas eu fiquei firme comecei a vender alguns que eu tinha algum lucro interessante porque eu sabia que essas cartas 85 tinha ali uma tendência forte de bater 14 mil então se elas batessem 14 mil eu já ia lucrar não foi o que aconteceu o que aconteceu ontem foi simplesmente absurdo e me ajudou demais ok para a gente poder finalizar eu vendi essas cartas em menos de 24 horas mas mano eu não ganhei 4 milhões em 24 horas foi o trade que eu fiz foi a estratégia que eu tive para poder ganhar esses 4 milhões foi boa ou foi ruim não importa é a minha estratégia então por que que eu falo isso porque ontem veio uma pessoa conversar comigo na live e o caso assim pô Lázaro eu lucrei 600k nesse fim de semana é pouco mano mas é o que deu para fazer eu falei irmão relaxa porque não importa se o lucro é alto ou se o lucro é pequeno o que importa é que o lucro é seu e aí a gente tem que levar em consideração muito a nossa curva de aprendizado beleza então sem mais enrolações sem mais enrolações vamos aqui temos muitos packs para abrir não hoje not today not now temos aqui vendemos algumas cartas aqui vamos ver o que que vendeu ó começou a sair em ó começou a sair começou a sair o tradezinho de ouro raro que a gente fez ontem começou a dar bom vamos ver mais aqui o elenco galera o elenco eu vou mudar de elenco a gente vai mudar totalmente daqui a pouco eu vou te mostrar no footbeam qual o elenco que a gente vai qual o elenco que a gente vai utilizar que é esse daqui tá bom então assim as cartas que eu vou manter são essas daí e o restante a gente vai comprar tá bom vamos lá em termos de foot champions cara quem acompanhou a live ontem viu quanto a gente foi trollado fomos trollado demais ficamos ouro 2 ficamos ouro 2 de novo cara tipo dava pra pegar ouro 1 mas eu fui trollado em várias partidas ali muito muito complicado a handicap torando alguns jogadores não rendendo o que deveriam render enfim ficamos ouro 2 e ainda faltavam duas partidas tá dessas duas partidas uma eu entrei e o cara começou a fazer hora começou a apertar start eu quitei e a outra partida eu entrei fiz um gol contra e quitei pra ajudar a galera da comunidade beleza dois jogos não faria diferença na minha classificação e isso é legal vamos aqui no central do foot vamos pegar algumas premiações a gente tem a premiação 2 quality battles um jogador blá 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 parece que todo dia a EA tá mandando uma recompensa tô achando interessante vai que ah não acho que essa daqui não é isso não essa daqui é outra coisa vamos abrir quem sabe quem sabe um jogador foot champions meu Deus meu Deus meu Deus ah vai a merda deve ser garantido 83 né só pode acho que é aquela aquela parada que você ganha algumas cartas dependendo do número de partidas que você ganha premiação do square battles elite 1 como eu tinha prometido tá na outra semana então 2 mega pacote raros 30k pra nossa coleção só vamos aí aqui temos mais algumas coisas vamos ver o que mais nós temos aqui no central do foot acho que é só a mudança de ó mais um pacote boa mais um pacote GG beleza estamos quase chegando na última negócio aqui né e ainda faltam ali 17 dias mas mano tem que ficar atento porque quando vai chegando no final assim fica mais difícil de você pegar as pontuações então tem que ficar muito ligeiro da outra vez eu peguei no último dia a carta da temporada quase que eu não peguei foi por muito pouco mesmo beleza então galera dentro do ultimate team o que a gente tem é isso tá o trade que eu fiz ontem foi o trade massivo então comprei algumas cartas pra vender no decorrer da semana Lázaro o que a gente tem de dica pra trade agora irmão simplesmente nada não tem cara não tem o que você pode fazer é tentar sniper alguma carta tentar pegar uma carta no lance mais barata e vender por um preço um pouco mais caro o que você pode tentar fazer nesse momento é isso fora isso não tem nenhuma dica de investimento por exemplo que é o que a galera procura muito você precisa entender no trade existe o momento de você comprar existe o momento de você esperar e existe o momento de você vender até quarta-feira foi o momento de comprar de quarta até ontem foi o momento de esperar e ontem foi o momento de vender e foi exatamente isso que eu fiz graças a deus deu muito muito certo beleza finalizando a tela enfatizando para você temos em caixa 12 milhões e 600 mil a minha meta eu vou liquidar tudo o que eu tenho no meu clube eu vou vender tudo o que eu tenho ali que dá para vender a minha meta é chegar em 14 milhões por que por que Lázaro por que por que porque eu quero montar esse time aqui ou melhor eu queria montar esse time aqui porém eu conversei com o Alan Castelo perguntei para ele o que ele achava do time e ele falou Lázaro é o seguinte irmão temos aí três jogadores que não rendem bem pelas pontas Cruyff Dauglis e Messi não rendem então irmão o que você tem que fazer bota o Messi bota o Messi ali no como armador bota o Messi como armador o entrosamento a gente olha depois beleza bota o Cruyff como como centroavante e coloca deixa eu ver aqui ah vou tirar essa cartinha do Messi aqui e coloca o Mbappé e coloca o Mbappé o problema é que eu só tenho um milhão eu só tenho um milhão eu só tenho um milhão para poder fazer isso as cartas do Mbappé estão como ST essa daqui está como ST essa daqui está como WL está como WL essa daqui também está como WL não é ST vamos colocar essa daqui do Mbappé vamos olhar aqui ah não está como ST também é a gente pode fazer um pouquinho diferente né que ficaria tipo isso daqui ó é seria isso daqui porém porém o Mbappé viria para ponta o Messi de armador e o Cruyff de centroavante Cantezinho Tote Neymarzinho Tote Nominal não é o Tote não tem Tote dele também né seu burro Roberto Carlos Maldini Ferdinand Valencia ah cara o que dizer desse time é vou deixar para vocês comentarem aí sobre esse time tá bom é esse time que a gente vai montar talvez eu reveja essa questão do Mbappé talvez eu mantenha o Dauglich para testar jogadores de ponta para mim eu não consigo usar tantos jogadores de ponta então eu vou ter que testar e agora galera eu tenho que tomar muito cuidado com os testes que eu vou fazer porque são jogadores muito caros só para você ter ideia no teste do Kevin De Bruyne eu perdi 200 mil coins então tenho que ficar muito atento quanto a isso beleza então aqui é isso vamos falar sobre as novidades no Ultimate Team deixa eu atualizar aqui o que nós temos em termos de DME não tinha sido atualizado ainda com o ícone novo mas hoje infelizmente só tivemos o DME FUT17 e mano eu tinha certeza que a EA não iria mandar mais nada tanto que eu nem dei ênfase para isso no vídeo porque o que ela mandou ontem mexeu demais com o mercado demais demais mesmo em todos os aspectos mexeu bastante com o mercado e acabou que desencadeou todos esses acontecimentos então a ideia dela hoje foi dar uma segurada lançou aí o DME FUT17 comemoração ao FUT17 acredito que ela vai chegar até o FUT20 acredito não tenho certeza que ela vai chegar até o FUT20 vamos ver o que a gente precisa para completar esse DME parece ser bem básico pede overall 77 pede alguns raros pede um raro então assim o trade que eu fiz ontem eu não vou conseguir lucrar com ele hoje não tem problema eu deixei bem claro que o trade era para durante a semana não era um lucro absurdo e imediato era para durante a semana ok então basicamente é isso coisas que nós temos para fazer na nossa conta rumo ao topo temos que fazer ali os desafios do Bacayoko e o do Córdoba temos que fazer esses desafios acredito que eu vou fazer em live não tenho certeza mas acredito muito nisso tenho que abrir muitos packs já são 41 packs temos que abrir esses packs talvez eu vá gravar eu vá gravar não vou fazer em live porque tem algumas coisas que eu vou precisar editar por exemplo eu vou fazer pegar essas cartas com as outras que eu tenho inegociáveis no meu time e começar a fazer os DMEs de liga porque eu acredito que vai dar um resultado muito bom e eu tenho muitas cartas vou fazer várias melhorias também para poder farmar cartas de overall mais alto e um detalhe importante Lázaro você vai farmar essas cartas para que? absolutamente nada vou deixar no time agora cartas inegociáveis vou deixar no time mas Lázaro você não vai fazer o DME de garantia icon médio não mano não porque como você viu ali qualquer icon médio quaisquer icon médio tirando Gullit Cruyff Eusébio Ronaldo Cascão mano nenhum se encaixa no time que a gente vai montar então assim são 4 chances que nós temos dentre muita coisa muita muita coisa mesmo então simplesmente não compensa correr esse risco tá bom então assim e eu sou uma pessoa tipo o tio Patinhas eu dou muito valor a cada coin que tem ali são 12.646.489 489 conta muito porque se não fosse 489 não teríamos o resto então eu dou muito valor e penso sempre de uma forma muito estratégica pra não ser trollado pela EA agradeço muito a galera que faz DME que faz qualquer DME que a EA lança agradeço demais o pessoal que é aficionado pelos DMEs gosto muito dessa galera porque essa galera dá um lucro joinha pra nós que fazemos trade beleza bom galera eu vou ficando por aqui caso você tenha alguma dúvida caso você queira comentar algo já sabe vai lá no finalzinho do vídeo e a gente se vê no nosso próximo conteúdo um forte abraço tchau fui